Boa tarde. Estou aqui fazendo mais um desafio de uma seguidora que me desafiou, do neto dela, pra ele fazer um sabonete pra acne, né? E quem me desafiou foi a Luna, uma senhora chamada Luna. Então, esse aqui é o desafio, ó. Aqui é a polpa da casca da banana, só a polpa, não é a casca, é daquela polpa de dentro. A gente raspa a casca e coloca. 100 gramas, 100 gramas pepino com casca e tudo cortado, 100 gramas de babosa, um suco de um limão, 70 ml de água pra bater as cascas. Aqui, 3 colheres de... 4 colheres de... 3 colheres de shampoo, desculpa aí, gente, 3 colheres de shampoo de babosa. Aqui, 4 colheres de... 4 colheres de bicarbonato, né? E... 4 colheres de açúcar. Gente, 1 litro de óleo novo, que é pra fazer o sabonete. E 120 gramas de soda, que já tá ali se desmanchando em 100 ml de água, tá bom? O litificador pra bater as cascas. A bacia aqui pra me fazer o meu sabão. Gente, esse vai ser o sabonete pra acne, da vovó. Esse é o sabonete do desafio. Tá aqui, gente, ó, já coloquei a babosa, o pepino, e a banana, o suco de limão e a água. Agora eu vou bater, vou dar um pausa aqui que eu vou bater pra causa da zoada, tá bom? Aqui, gente, todos eles batiram, deu 400 ml, aí, ó. Que esse copo aqui é de 500, né? Deu 400 ml. Gente, é... Casca de ababosa, ela é um nutriente, tá, gente? Que... Ela é... Ela é cicatrizante. Ela é... Ela é... Ela é cicatrizante. Ela é muito... Ela tira mancha, tá? A casta da banana, ela é muito bom pra pele. Ela clareia a pele, ela é muito bom pra acne, tem vitamina. E o pepino também, é... Acaba com a acne, é clareia a pele, ela é muito bom pra rugas e pra velhice precoce. O limão, ele é muito bom pra tirar, pra acabar com a oleosidade da pessoa que tem muita acne na pele. Então, gente, é... E com a oleosidade da pele também, tem a vitamina C, clareia a pele. O bicarbonato também, contém muito componente, ele clareia a pele, que deixa aquelas marcas que o sol deixa na pele da gente. Ele também muito clareia, né? Então, gente, esse nutriente aqui tudo é pra fazer um sabão pra acne, que eu fui desafiada pela... Pela aluna. Fui desafiada. Então, eu vou fazer esse sabonete pra acne. Foi o neto dela que me falou pra ela me desafiar a fazer esse sabonete. Então, eu procurei os nutrientes tudinho que eram pra acne e vou fazer esse sabonete agora. Tá bom? Então, gente, aqui eu vou colocar um litro de óleo limpo. Tá? Não vai água sanitária, não vai detergente, só vai shampoo. Esse nutriente aqui, tá? Porque é pra acne, tem que tirar a oleosidade, não pode colocar creme hidratante, e não pode. Então, gente, eu vou colocar o óleo aqui, aí eu vou colocar o shampoo, tá? Espera um instante aí, gente, que eu vou pegar uma colher. Ok, gente, vou colocar quatro colheres de shampoo, de baboso shampoo aqui, tá bom? Ó, um, dois, e quatro, e quatro, gente. Agora, gente, eu vou mexer aqui um pouco, pra, é, esse misturado, bem esse misturado com óleo, tá bom? Já, eu volto aqui com vocês. Ok, gente, como o shampoo já mudou a textura do óleo, né, novo, eu vou colocar quatro colheres de açúcar, dessa, de, descartável, tá? Esse aqui é o sabonete, pra acne, do desafio da dona Luna. Vou mexer aqui um pouco. Gente, eu trouxe a soda aqui, agora eu vou colocar a soda aqui dentro, tá? Agora tá fria, tá? Colocar aqui dentro, pra dar, o sabão, do sabonete, né? Vou levar isso aqui lá pra fora, já eu volto, e você? Mas, gente, agora eu vou mexer aqui, tá? Até o óleo agregar com a soda, pra mim colocar, as polpa daqui, que der. Já eu vou com vocês, tá bom? Aqui, gente, eu vou colocar a polpa aqui dentro, pra ela poder cozinhar aqui, junto com o óleo, né? Eu vou mexer aqui um pouquinho pra vocês, já eu volto com vocês. Ó, gente, tá se misturando, se agregando, meu sabonete, tá um cheiro, gente, meu sabonete aqui dentro, tá? já tá tanto de a ponta aí, gente, ó. Né? Vou mexer aqui mais um pouquinho, pra... depois eu vou colocar o bicarbonato. Aí, gente, ó. Agora eu vou colocar o bicarbonato, tá? Quatro colheres de bicarbonato. Uma. Duas. Duas. Três. E quatro. Agora eu vou mexer aqui mais um pouco. Vou mexer, né? Olha, gente, tá tão bonito, né? Meu sabão, meu sabonete, pra acne. Esse é o sabão, o sabonete da aluna, já tô cumprindo o meu desafio, né? Mais um desafio que eu tô cumprindo aqui. Com a minha desafiadora. Tá bom, gente? Vou mexer aqui um pouquinho, pra esse... coisa de manchar, já eu vou. Olha aí, gente, meu sabão. Meu sabonete, eu erro, sabonete, pra acne. Ó, não coloquei corante, gente. É só a cor dele mesmo, viu? Olha como tá lindo, maravilhoso, ó. Vou mexer mais só um pouquinho, pra me colocar na esforna. Tá, gente? Muito lindo meu sabonete, meu sabonete pra acne. Esse é o sabonete do desafio de dona Luna. Tô cumprindo com o meu desafio, dona Luna. Ó. Muito cremoso, cheiroso, lindo, maravilhoso, meu sabonete. Mexer aqui um pouquinho, mais um pouquinho, vou mexer, vamos mexer. Olha, gente, não tá lindo meu sabão, né? Parece que eu fiz um café com leite, né? Olha. Ó. Olha, gente. Tá vendo? Meu sabonete pra acne. Acne pra tirar manchas da pele, pra tirar aquelas manchas que o sol deixa, né? pra hidratar, pra tirar oleosidade, esse sabonete, tudo tem. Tudo. Pra pessoa que tem muita acne, que a pele é muito oleosa, esse sabonete aqui é o certo. Gente, eu pesquisei, eu não coloquei assim produto de uma vez, né? Pesquisei primeiro qual é que servia, né? Então, tá aqui. O desafio cumprido, fiz o meu sabonete pra acne, pra dona Luna, que é pro neto dela, né? Então, eu fiz com muito carinho, é simples, né? Mas eu fiz com muito carinho pra ela, essa receita, pra ela poder fazer pro neto dela, né? Tá aqui, ó. Cadê o ponto, ó? Tá? Eu vou formar aqui, na minha forra, rapidinho, vou mexer, dar uma mexidinha, pra ele ficar mais consistente, um pouquinho, que eu quero ir mais um pouco consistente. Tá bom, gente? Ele tá muito bonito, muito cheiroso, gente. Esse sabonete aqui, eu fiz só esse pouquinho aqui, pra ela ver a receita, porque eu não vou me deixar esse sabonete. Esse sabonete que eu vou dar pro meu, os dois filhos que eu tenho, que eles têm acne na pele, no rosto, espinha, cravo, né? Aí eu vou dar pra eles, tá bom? Eu vou mexer a mão aqui um pouquinho. Aí. Tá lindo, maravilhoso, meu sabonete, ó. Tá dando ponto de traço, ó. Né? Né, gente? Muito lindo, meu sabonete. Vou já colocar aqui mais, mais forma. Vou colocar nessa duas formas, ver se dá pra passar duas formas, esse sabonete aqui, lindo, maravilhoso, da vovó. Ó. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. Né? Não coloquei não coloquei nenhum pouco de corante aqui, não. Não tem corante, não. Aqui ele tá natural mesmo, porque essa receita é pra pessoa que tem pele oleosa, é pra pessoa que tem acne, aí não pode colocar corante. Nem comestivo, nem corante pra sabão. Né? Esse sabonete aqui é bem simples, própria pele. Foi feito com soda, uns 20 dias. Pode usar, que ele já tá bom. Então. Olha, gente, como tá lindo, ó. Tá vendo, gente? Ó. Viu? Tá assistindo a dificuldade de cair da colher. Vou teimar um pouquinho aqui. Porque ele bem persistente, pra ele endurecer rapidinho. Feito de óleo novo. E, gente, eu tô aprendendo a fazer coisa com óleo agora. Eu faço mais possível. Eu agora que tô pegando a prática pra fazer essas coisas, sabonete, sabão, com óleo, né? Mas eu só vou lavando, né? Eu gosto de desafio e tudo que eu vejo, eu faço mesmo. Em nome de Jesus, ele dá tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Meu sabonete tá ficando lindo, maravilhoso, gente. Olha. Olha, gente. Esse sabonete, ele tá parecendo com um cafezinho com leite, com nescal, leite, né? Doce de leite. Doce que minha mãe fazia de leite, cadê? Aí, gente, ó. Olha aqui, gente. Vou informar. Gente, aqui, porque caiu um pouquinho, né? Da colher, eu vou botar aqui e caiu um pouquinho. Mas é o mesmo sabonete. Vou informar primeiro nesse aqui. Olha, gente. Só deu novo. Tá só numa mesa. Tá. Eu vou botar o sabonete pequeno. Tá aí. Tá aqui, dona Luna. O desafio foi cumprido. Tá aqui. Meu sabonete pra acne. Pele oleosa, mancha. Tá aqui meu sabonete babosa, banana e pepino. Da vovó, vanda. Com 24 horas, eu volto pra vocês verem meu sabonho e fazer um teste da espuma. Beleza? Dá um joinha pra vovó. Se inscreva no meu canal. Siga no meu estragão. E comente lá. Tá bom? Se gostou ou não gostou do sabonete, do desafio. Cumpri meu desafio com dona Luna. Tá aqui, dona Luna. O sabonete pra acne. Boa tarde, que já aqui já tá ficando noite. Boa tarde. Volto amanhã com vocês. Por 24 horas, eu volto com ele. Fazendo o teste da espuma. Beijo da vovó. Olá, Luna. Tá aqui, Luna. Eu comprei mais um desafio. Seu sabonete pra acne. Pro seu netinho que você me desafiou. Tá aqui. Vou desenformar ele e já volto pra mostrar pra você. Olha aí, ó. Esse é o sabonete pra acne. Cumpri mais um desafio da Luna. Tá aqui, Luna. Seu sabonete pra acne. Do desafio. Vou cortar ele aqui pra você ver. Tá? Vou cortar aqui só um pouquinho e já volto com vocês. Tá aí, Luna. O sabonete. Ó. Eu fiz. Fui desafiada. Fiz. Cumpri com o meu desafio. Mais um desafio do sabonete pra acne com casca de banana, pepino e babosa. E bicarbonato. Tá aqui. Então, eu vou fazer o teste da espuma pra ver se ele espuma, que cheiroso ele tá. Eu fiz só minha receita aqui, gente. Vocês quiserem, vocês podem, se vocês quiserem fazer mais de uma receita, vocês podem fazer como eu vou fazer duas receitas aqui pra mim vender. Né? Que esse daqui eu vou deixar pro meu filho. Ó. Como sempre, aqui, filho. Como sempre, paninho limpo, a água limpa, e eu vou fazer o teste da espuma do sabonete pra acne. Né, gente? Olha, vocês só usam esse sabonete com 25 dias que ele tiver bem curado, tá bom? Por causa que é de soda. Tá aí, gente. Olha o meu sabonete. Tá aí. Ele foi feito com soda. Depois do 25 dias que foi feito, que vocês podem usar. Tá bom? Tá aí. Mais, cumprir com mais um desafio de Dona Luna. Aguarde, Dona Luna, que eu vou lhe desafiar também. E eu vou ler aqui um versículo rapidinho da Bíblia. Epístola de Tiago e versículo 16 até o 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva é todo dom perfeito são lado alto. descendo do pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Obrigada. Se inscreva no meu canal, dá um joinha para a vovó, comente lá, siga no meu Instagram e comente se gostou ou não gostou da receita da vovó. Mais receita de economia, sabonete, natural, medicinal da vovó com casca de banana, pepino e babosa, acne e com bicarbonato. Beijo!